Salve rapazes e beleza, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e aqui quem fala é o KaiTrix No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar um item grátis que saiu aí ontem, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, bora lá Seguinte, eu vou estar deixando o link do jogo na descrição aí, comentário fixado, tá bom? Então vamos lá, primeiro vocês vão conversar com esse povinho aqui, vocês vão tudo, blá 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 Entendeu? Vocês vão conversar Deixa eu conversar aqui Tá Essa de conversa aqui, ó Conversa com a menina, conversa com essa aqui também Tá vendo? Conversa E conversa, deixa eu ver Aí o que acontece rapaziada, depois de vocês terem conversado Vocês vão vir aqui nesse labirinto, primeiramente conversar com esse cara aqui Deixa eu conversar aqui com ele Yes Aí vocês vão aqui, ó Eu vou mostrar o caminho pra vocês, tá? Vira aqui, opa assim, ó Vira aqui, aqui Vai ter um portalzinho Passou, beleza A gente vai pra cá E ativa esse cristal Que vai aparecer aqui, ó Active cristal, blá 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 Agora a gente vai voltar Deixa eu voltar aqui Iaço Pronto, garoto Voltei Vamos lá Aí agora o que acontece É... Vocês vão continuar conversando com as pessoas, tá? Aqui tem como conversar, ó Deixa eu chegar na pessoa aqui Que você vai conversar com essa menina Pá, entendeu? Tá vendo? Como vocês podem ver Pá, é um monte de coisa Tá Beleza Ter feito isso Ter falado com todos os bonecos Tem aquele ali E o do outro lado Pra vocês poderem conversar Vocês vão... Ah, beleza Aí vocês vão aqui em cima Aqui, ó Vocês vão aqui em cima E vocês vão ter que montar os seus avatares, tá? Pra fazer isso Então vocês vão clicar aqui E monte um avatar bem aleatório aí Pra vocês aí E pronto Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão dançar Aqui tem as teclas Aqui, ó 1, 2, 3, 4 Vocês vão aqui fazer cada um assim Tá vendo? 1 Aí vem 2 Aí vem 3 Aí vem 4 Aí vai, sei lá 1, 2 Depois de vocês terem feito isso Vai aparecer a bad E você está ganhando o item aqui É... Como não caiu pra mim É porque eu já fiz já, tá? Então Vai tá caindo aí O item na tua conta Lembrando O evento está todo bugado Então meio que vai demorar Um tempinho aí Pra cair este item na tua conta É um óculos, tá bom? Bem legal Bem estiloso Então é isso Espero que tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E ative o sininho Para não perder nenhuma Dificação de vídeo É isso, tamo junto Falou e fui!